Eu não acredito que ela fez isso comigo O que eu estou fazendo? O que foi? Meu filho Mãe, eu estou com muito dor de cabeça Não vai dar para ir para o seminário não Mas meu filho, a vida é igual Tetris Às vezes algumas peças não se encaixam Mas dessa vez eu vou deixar você faltar Caraca, não é que a velha deixou eu faltar? Cabe tu, lá vou eu Você está me traindo? O que? Não, cara que não Mas você não está me traindo com aquele moço da esquina e passa na sua casa todo dia? Eu não conheço ele Eu conheço ele e ele está casado já E olha, na próxima vez você fala que eu estou te traindo Sabe que ele começa lá? Vai ficar de sua vida 6,5 horas depois Quanto? É porque tipo Eu gosto muito da captura Eu amo ela e não consigo ficar assim Cara, meu motivo de não ser padre Minha parada são as exatas Que área de exatas? Economia, comércio Mas você começa com quem? China, Rússia, Israel Bom, bom negócio E aí filho, de boa? Tranquilo E? Quer jantar lá em casa? Depende, o que que vai ter pra comer? Lasanha Lasanha? Lasanha Ah é, tu nunca comi o tomate né? Deixa eu ver Posso pedir pra minha mãe fazer stroll on off? Tá, pode ser Por que tu não foi semana passada? Você não me chamou Você não precisa Você é lá de casa Pode ir a qualquer hora Pode crer Eu vou aparecer lá amanhã Firmeza então Fala louco Escobar e minha mãe Eram muito próximos O Escobar Costumava frequentemente Elogiar minha mãe Pra todo mundo E isso Ele fazia muito bem E eu gostava disso Minha mãe Mesmo tendo me obrigado a ir ao seminário Eu ainda amava muito ela Assim como Escobar Uhhh meu filho Capitu está na casa de Sancha Por que não vai jogar algum jogo com ela? Olá Bentinho Tudo bem Você? Não Sancha está passando muito mal de noite Ok Ó Capitu Como ela vai? É Mais ou menos Mas acho que ele aqui é portada melhorada Olá mocinha Oi mocinha Como é que vai? Tudo bem e você? Beleza Indo né? Vamos sentar Bacara Então sim Ai não Capitu Veja esse doce Que é mais doce Que o próprio doce De base na tua doce É o que nos une Ai Meu amor Mas essa cantada foi tão Uma droga hein Estou decepcionada com você Por que você perdeu isso menino? Capitu Sancha Preciso de você Ai Ok Está saindo Está saindo Poxa Vai dar uma roça bem independente e bonita não é? Eu terei que ir agora? Obrigado Vem Vai lá Betinho Estava muito feliz por ter me encontrado com Capitu Só que a Lady Murphy nunca falha Betinho? Ei Betinho, beleza? Beleza e você? Bom mais ou menos né O Bambuca morreu há Em ano de uma hora Eu estou burlado Você não quer entrar para ele sábio não? Ah Vamos Que droga Eu te acordei Ali estava preso no outro Então Betinho Você gostaria de um dia com um maluco? Será nos próximos dias Até gostaria Mas eu não posso ir Depende da minha mãe Sério? Entendeu? Vamos para a lesta Poderia ter morrido uma hora antes ou depois de eu ter passado né? Isso me lembrou de uma sede que minha mãe tinha Adorava ir nela Ficava me achando Não A lembrança da sede veio de Capitu Tão formosa como era Alegrava meus pensamentos Tinha que encontrá-la no próximo dia Faltaria o seminário e me encontrava com meu amor Dois 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 De um dia Dois 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 E me lembrei a polêmica que fez nos tornar amigos, a guerra da Criveia. Viu a notícia sobre a guerra da Criveia? Vi sim, qual é o que tem a ver sobre isso? Eu acho que os aliados tem que vencer. Não, os russos devem vencer. É, bora ver, porque a justiça nesse mundo sempre reina e ela está com os aliados. Não, a razão é dos russos. Não, mas então vamos trocar cartas e você escreve seus argumentos e eu escrevo os meus. Fechado. Manduka adorava essa discussão e, no começo, até eu me animava a desenvolver os argumentos. E aí, mentinho, beleza? Eu tenho que te agradecer muito por causa dessas trocas de cartas, você que mandou. Manduka estava sentindo mal, mas ele ficou muito feliz que mandou essas cartas. Então, obrigado. Nada. Mais um dia, a gente cansa. Essa é a história de Manduka. Sua melancolia foi apagada lentamente por causa da formosa Capitão e com o passar do tempo. Ladrão, ladrão, ladrão. Ladrão, ladrão. Calma aí, tu. Pera, você não tem um amigo. Escobar. Claro. Veio isso aqui só para jantar? Só para comer. Peraí, você entra? Aqui estão tio Cosmo, dona Glória e José Dias. Nossa, como a senhora está no hotel quantos anos de idade? Essa daí é mais velha que Matusalém. Não creio. Muito obrigado, Madrão Escobar, pelos elogios. Você também está se tornando um jovem muito bonito e inteligente, cada vez mais. Obrigado, Madrão. Muito engraçado, esses olhos, gente. São muito engraçados. Cada vez mais malo. Vou te mostrar a rede da casa. Cara, eu sou o foda dano arremático. Duvido. Juro mesmo, faz aí que é um desafio. Você tem que completar em dois minutos. Pode mandar. Não, velho. Que isso? Essa não era foto, não. Peraí. Peraí, velho. Ó. Aqui, ó. Mas era óbvio. Era óbvio. Eee, moleque bom. Day 2. Ouviste, Capitu. José Dias me recomendou que eu ir a Roma pedir para o Papa não ser mais parto. Ah, mas você na Europa vai me esquecer inteiramente. Lá tem muitas moças bonitas, muito mais que eu. Não, prometo que juro que não vou te esquecer. Promete por Deus. Por Deus. E ainda mais, eu volto em seis meses. Tá bom, então. Escobar, José Dias me deu uma boa ideia. Ele recomendou que eu fosse lá para Roma pedir para o Papa para não ser mais padre. Caraca, eu tenho uma ideia muito melhor, cara. Diga. Você pode adotar um órfão e colocar ele para ser padre no seu lugar. Pô, uma boa ideia. Eu vou pedir para minha mãe para adotar um órfão. E ainda por cima nós vamos juntos para a Europa. Firmeza. Falou, pessoal. Falou, gente. Tchau, filha. Eu voltei. Eu voltei. Aê, eu voltei. Nossa, tudo bom? Como você está parecido com o pai, hein? Muito, muito bonito também. Obrigado, meu. Eu acho também lúdor. Não sei. Pois é, lúdor. Ah!